Aqui é nós, em Malibu, Califórnia, Summer 2009, uma caipirinha, Estela Trois, Briginha. Não vai estragar seu fígado, fica tranquilo. Cadê o marzão? Ah, caralho, tá ali o marzão. Malibu. Qual o nome do pico, é? Paradise Cave. Paradise Cave. Como? Ok. Paradise Cave. Quebrando tudo, mais uma vez, Tavarinho. Cara bonito, cara de Guarulhos. Outro nível. Outro nível. Só na Estela. Fui, fui. Que que tá aqui, ô louco? Conhecido por suas façanhas no mundo do tênis. Eu nunca peguei a saqueira. Nunca. Caipirosca. Aqui, que que é, ó. Bonzão, velho. Nossa, pitu. Pitu. Tomando pitu. Marzão. Pensa, de Praia Grande para o mundo. Praia Grande, show do jeito moleque. Pitu off, cma. O que é? Pitu off. Como está o caipirinha? Essa foi boa. Boa coisa, certo? Foi o Mike Stronger, sim? Muito mais. Sim, eles me mandaram o mesmo. Foi o Mike Stronger. Tchau. 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 Eu amo. Tchau. O que vocês chamam de nome é? Stephanie Buzz Buzz Felipe Thiago 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 Here we go Felipe, New Life Celebrating California Here we go Summer 2009 I wish they offered new California girls Here we go Never heard that song? I know, love is in the air I know, love is in the air Poor young Love is in the air Love is in the air Everywhere I look around New life in LA I'll be here for 2 more years New life in Mississippi This is the history of the trip when you're down the coast Yeah, we're going to San Francisco Yeah, San Francisco Let's go Road trip, road trip, let's go Except one thing Are you guys driving on the coast?